Antes de começar o papo, a gente sempre faz aqueles pedidos que são importantíssimos pra gente, né? Tem que se inscrever no canal, que isso ajuda muito a gente. Dá o like no vídeo, que é super importante, ajuda mais pessoas a chegarem nesse vídeo. E eu lembro que as pessoas comentavam assim sempre, aqui em Brasília, né? Eu falava, ah, pro grupo estourar tem que ter música autoral, tem que fazer um trabalho autoral. Só que eles só contavam até aí, eles não contavam do caminho de você chamar seu amigo das mãos até a música autoral. E eu falava, pô, tem algum caldo que você tem que tirar que é um belo caldo, que você tem que ir lá trabalhar, trabalhar, trabalhar. E daí foram criando estratégia, foram mudando alguns planos, refazendo outros. E tipo esse lance da música autoral é uma coisa que a galera fala muito, né? Pelo menos é mais, aquela conversa que a gente... De sempre, né? Incomoda vocês assim? Porque a gente que trabalha com isso na internet, vocês enquanto grupo, a gente sabe por quê. A gente entende, né? Inclusive é uma coisa que a gente vai falar aqui pra galera, né? Sim. Explicar a opção pela questão das regravações no começo do projeto, né? É bom até a gente falar um pouco sobre isso. Mas incomodou, assim, vocês ou incomoda, assim, essa questão de, ah, é muita música regravação e cadê autoral? Essa coisa, toda essa pressão de ter que emplacar autoral também, né? Então, essas cobranças que vêm da internet sempre aconteceram em relação a tudo, assim, desde que o menos é mais começou a crescer, vieram essas cobranças. Só que eu sempre falo com os meninos que a nossa cobrança interna é sempre maior do que a cobrança que vem de fora. Então a gente sempre esteve blindado porque a gente já se cobra naturalmente. Então esse lance da música autoral, logicamente que a gente quer ter um trabalho autoral consumido, assim, de uma forma absurda. Mas a gente entende que isso vai acontecer se a gente continuar no caminho certo, trabalhando da melhor forma. Porque, cara, a gente nunca depositou 100% da nossa esperança em um trabalho. A gente sempre encarou cada EP, cada audiovisual que a gente gravasse como uma etapa. Então eu acho que, naturalmente, isso vai acontecer em algum momento se a gente continuar trabalhando sério, se a gente continuar dedicando 100% do nosso tempo e do nosso trabalho mesmo nessas próximas projetas. Então eu acho que, tipo assim, essa cobrança vai vir, mas eu acho que cabe a nós, assim, encararar da melhor forma, encararar como algo para motivar mesmo a trabalhar. Acho que também, como o Guadalupe falou, acho que a cobrança vem em diferentes momentos e em diferentes proporções quando você realmente está chegando em algo, em um nível que realmente você tem essa responsabilidade. Mas muitos acontecimentos com o Menos é Mais também foram inacreditáveis e também inesperados. Então, o próprio Churrasquinho, a gente tinha um planejamento onde a gente criou, na época do Churrasquinho, sobre realmente seguir um plano onde, como ele falou, a gente viu os outros grupos, outros artistas fazendo e a gente viu o que era necessário fazer. Mas a gente vai entrar no Churrasquinho daqui a pouco, viu? Daqui a pouco a gente vai... Só para explicar que, tipo, a gente também tinha um planejamento daqui, pô, soltar o Churrasquinho, depois soltar outro audiovisual, melhorar nossos pagodes, continuar evoluindo. A gente já tinha um pagode, você lembra do Brasolio, como era? A gente tinha a ideia de evoluir o nosso pagode, gerar mais receita, poder investir numa música na rádio, que na época a gente não tinha conhecimento nenhum. Pô, investir uma música na rádio para ver o que... Outro caminho, já que não era o caminho que a gente estava percorrendo, para procurar outro nicho. Aí um planejamento de depois gravar um DVD para lançar um EP autoral. Então tinha um planejamento. Sim. Só que aí veio o Churrasquinho e... Atropelou tudo. Com tudo. E com aquele sucesso todo veio a agenda completamente lotada, todo mundo querendo saber da gente. E as coisas aconteceram. Aí veio a pandemia. Em março. Dois meses após... Três meses depois de a gente estourar. E daí, da pandemia, o grupo não parou de crescer, né? Vocês acompanharam tudo o que aconteceu em 2020. E daí essas cobranças vêm. Mas o momento para a gente é um. Para eles, para quem está vendo de fora é outro. Para quem vê o Menos é Mais no sucesso todo, aquela coisa acontecendo do Churrasquinho, fala, ah, mas são regravações, são regravações. Mas a gente não tinha mais nem tempo de... A pessoa acha que, pô, a gente vai lançar, tirar 12 músicas aqui da Cartola e... Saca? Eu lembro, eu lembro que antes do Churrasquinho, acho que antes talvez do Brasolha, eu lembro que tu me mandou uma mensagem falando assim, pô, Brito, tu tem contato com o Dinei? Pois é. Você tem contato com o Tiago Soares, não sei o que. Acho que eles até mandaram algumas músicas. Então vocês já vinham pensando nisso, né? Você apresentou o Dinei. Eu conheci o Dinei naquela época. Então a gente já tinha um trabalho planejado com poucas músicas. Mas realmente veio o Churrasquinho aí no meio da pandemia, fez tudo isso. E quando realmente parou a pandemia e já tinha aquele sucesso acontecendo, a gente tendo que trabalhar no digital, né? Todo mundo teve que trabalhar no digital. Aí a gente respirou e parou. Pô, realmente, chegou a hora agora. Chegou a hora. A gente tem a audiência que a gente queria. A gente chegou onde a gente queria. Vamos gravar o EP. E até aí, até gravar o EP demora, né? Porque a gente, pô, você recebe captação... Você faz captação de composições. Aí da captação você escuta 400 músicas. Das 400 músicas, você vai lá, faz o bate-bola, seleciona 34. A gente selecionou 36, né? 34. Aí você vai, a gente grava 34 músicas um pouco mais informal, feito bate-bola, pra daí selecionar 16. Quando a gente selecionar 16, a gente voltar a gravar mais a Vera. Então foi um processo ali que a gente teve de... A gente começou a selecionar, a captar composições em maio, junho. Junho, acho que. Junho do ano passado. E fomos lançar a primeira... Adorei no final de outubro. Então não é um processo rápido, sabe? E ainda mais quando você fala de estratégia de pré... Você faz o pré-lançamento, o lançamento, o pós-lançamento, as coisas que estão acontecendo na pandemia. Então foi uma estrada assim que se a gente parar pra conversar mesmo sobre tudo que acontece, sobre a gente não voltar pra estrada e ter que recuar as datas de lançamento ou adiar depois, ou lançar depois. Enfim, mas é tudo isso pra dizer que os acontecimentos que rolam com a gente nos dá uma forma de entender como uma forma plausível, saca? É uma crítica, mas eles não estão vendo os bastidores, o que a gente tá... Então eu não me incomodo porque eu vejo, pô, o cara realmente tá querendo ver um trabalho autoral e eu sei que tá chegando, entendeu? Então pra mim é só uma questão de tempo e como o Guaixi falou, assim como o Menos é Mais chegou nesse momento agora, todo ano é um ano de trabalho.